Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Hackers invadiram o sistema de informática da empresa Motor Honda no Japão no último fim de semana. Para proteger todas as demais unidades, a maioria das atividades nas outras empresas do grupo foram paralisadas, inclusive em Manaus. A Honda Motor informou que o ataque afetou a produção global da empresa. Durante toda essa segunda-feira. A hipótese mais consistente é de que seja um ransomware. Programa que infecta o sistema para que o dono da invasão possa pedir uma recompensa e assim remover o vírus. Isso atingiu os servidores da companhia. Na terça, a produção voltou parcialmente nos Estados Unidos, na fábrica de Ohio. Mas os trabalhos continuam suspensos nas unidades da Turquia, Índia e Brasil. Mais informações você pode ter no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.